E aos domingos de outubro nós vamos gravar este curso aqui, quem quiser estar nas aulas ao vivo também teremos, e quem não quiser vai ter as aulas gravadas, vai ter o curso completo, Moralidade à Flor da Pele, Lamentações Eclesiastes, que nós vamos gravar nos domingos de outubro, gente, imperdível, porque não existe judaico cristão, ponto. A nomenclatura judaico cristã é uma arma ideológica cristã, que apaga a identidade judaica, que desjudaiza os textos bíblicos para criar uma identidade ideológica colonialista e anti-islâmica. Então, quem usa a expressão judaico cristã está se utilizando, se fazendo valer de um discurso cristão ideológico de direita, exatamente porque quer colocar sobre o judaísmo e contra o islamismo o seu projeto de poder. Nós falamos sobre isso na live sobre teologia do domínio. Então, não existe judaico cristão, judaico cristão é uma elaboração de narrativa de poder cristão, de projetos de poder cristão, que vai esvaziar o judaísmo da narrativa bíblica, que vai desjudaizar. Então, basicamente, os cristianismos vão desjudaizar os textos bíblicos. Eles vão fundamentar muito do que é o discurso antissemita hoje. E por isso, eu começo falando sobre isso, porque neste curso aqui, Moralidade é Flor da Pele, nós vamos trabalhar com o que é a moralidade nesses textos bíblicos de Lamentações e Eclesiastes, que não é a moral cristã que se usa hoje nos projetos de poder cristão. Então, é muito importante que a gente tenha em mente essa diferenciação e não saia repetindo termos só porque o seu youtuber favorito fala isso, porque não existe judaico cristão. Isso é discurso ideológico, de projeto de poder político cristão. Os judeus não têm nada a ver com esse termo judaico cristão. E quem se vale desse discurso, usando o judaico cristão, é anti-islâmico, é antissemita, inclusive. Então, vamos nos posicionar. Beleza, gente. Então, adquiram já o curso Moralidade é Flor da Pele, Lamentações e Eclesiastes, para nós trabalharmos as questões de moralidade nesses dois textos bíblicos. Quando a gente fala de textos bíblicos, nós não podemos falar da Bíblia inteira, porque a Bíblia inteira foi juntada de forma artificial. Cada texto tem seu contexto, sua realidade e precisa ser estudado especificamente. Por isso também nós não podemos falar de contradições bíblicas. Sabe por quê? Porque contradição bíblica só existe quando você acha que foi só uma pessoa que escreveu a Bíblia inteira. E não foi uma única pessoa, não foi numa única época, não foi num único contexto, não estava sob uma única influência cultural. Então, trabalhar com contradições bíblicas é cair no discurso cristão de que a Bíblia foi escrita por um único autor. Percebe a problemática? Até para você criticar, você tem que ter informação, tá? Não adianta ser mal informado e criticar por criticar, tá? Hashtag fica a dica. É isso aí. Tchau. 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 Tchau.